Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou o Rui Bota e hoje comemoramos o dia da agricultura e também a chegada da primavera. Com o Workshop, crio a minha horta urbana sustentável. A agricultura é das atividades mais antigas da humanidade. Há a arte de cultivar a terra para mais tarde retirar alimentos. Já sabem que as vossas dúvidas, as vossas questões podem ser colocadas através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós, se possível, damos resposta às vossas dúvidas no decorrer do nosso Workshop, se não garantimos que mais tarde todas irão ter uma resposta da nossa parte. Para nos ajudar a esclarecer e a ensinar como se faz uma horta urbana, temos uma engenheira agrónoma. Trabalha na empresa Ciro desde 2014. Dois boas-vindas à Amélia Paula. Olá Amélia, boa tarde. Obrigado pela tua presença no nosso Workshop. Bem-vinda. Olá Rui, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui nesta nossa casa. E esperemos que correspondemos à expectativa da construção de uma horta sustentável para que as pessoas aprendam lá em casa como produzir um pouco dos seus alimentos para consumirem no seu lar. Para quem quer fazer uma horta sustentável, o que é que é necessário? Então, antes de tudo, temos que ter noção que uma horta tem que estar no exterior, ou seja, numa varanda, num terraço, num quintal ou mesmo no terreno, no sol. Hoje vamos falar mais para soluções mais pequenas, ou seja, varandas, terraços ou até mesmo em quintal, mas em construção nesta caixa. Para quem tem um quintal grande ou um terreno, poderíamos abordar as questões, mas não vamos exemplificar aqui na sala. Hoje vamos nos concentrar nos espaços mais pequenos. Exato. Pronto. O que é que as pessoas precisam? Precisam, então, de uma caixa de madeira, ou de uma horta mais alta, ou vasos, hortícolas e substratos. Ok. Para começar, então, vamos... Primeiro passo. Sim. Conseguimos a caixa ou então as... As floreiras. As floreiras. Numa loja, no Lerrois, em qualquer... E depois temos que definir a posição em que ela vai ficar, por causa da luz solar. Ou seja, quando falamos em hortas, falamos de plantas que precisam de luz e de sol, no mínimo de quatro horas. É fundamental, não é? É fundamental, senão não vamos conseguir ter os vegetais desenvolvidos corretamente. Ou seja, temos mesmo que pensar que não poderemos pegar nesta caixa de madeira e pô-la numa marquise fechada, sem arejamento. Até pode-se ter luz direta e abrirmos as janelas, as portadas, mas não é de todo o indicado, ou seja, é mesmo no exterior, na rua. Ok. Tem que haver luz e circulação de ar para... Para o desenvolvimento. Para esse projeto dar certo. Exatamente, senão vai falhar logo à partida. Pronto. Hoje, então, vamos fazer... Vamos construir uma horta nesta caixa, onde vamos utilizar os tomateiros. E temos aqui um tomateiro maior. Alfaces. E pimentos. Temos aqui alguns pimentos. Pimentos? Pimentos. Estes são pimentos. São um bocadinho diferentes dos tomateiros. Sim, sim, sim. Pronto. O que é que acontece? Estamos a plantar estas espécies porque são as espécies de primavera. Os dias são maiores. E são espécies que precisam de mais luz solar para darem os frutos que nós queremos escolher. Neste caso, tomate, pimento. Temos aqui também pepino e courgette. Ou seja, são tudo plantas de primavera que precisam de mais luz de sol para dar os frutos. Se estivéssemos no inverno, então, poderíamos pensar nas couves que gostam mais do frio do que estas plantas. Estas dúvidas existem muitas vezes, semear quando e quando deve ser feito, não é? Exatamente. Existe também a dúvida do semear e do plantar. Exatamente. Qual é que é a diferença entre semear e plantar? Normalmente, semeamos em semente, que temos aqui atrás. Por exemplo, temos aqui atrás espécies de sementes que podemos semear nesta altura do ano. As melancias, as meloas, os melões. Temos aqui também sementes de tomate. Normalmente, nunca semeamos no local definitivo. Usamos estas covetes, covetes próprias de sementeira. E é um substrato para germinação, porque é um substrato mais fino, é uma terra mais fina. Que se mantém úmida durante mais tempo. Exatamente porque as sementes precisam de um bocadinho mais de umidade para conseguirem germinar e darem a estas plantas. Mas esta é a altura indicada para semear, porque depois podemos colher no verão. Melancia, por exemplo, que tu mostraste, é uma fruta de verão. Portanto, semeamos agora, colhemos no verão. Semeamos agora, depois deixamos a planta crescer um bocadinho. E depois transplantamos para o nosso local definitivo, para a nossa horta. Normalmente, podemos também semear diretamente no solo, no terreno. Aí, esperemos que ela cresça, mas corremos mais riscos. Porque, por exemplo, normalmente, na horta temos também pássaros. E estamos a falar de sementes. Sementes e pássaros. Os pássaros vão procurar as sementes e comem-nas ainda antes delas germinarem e termos uma pré-planta. É um dos cuidados que devemos ter. Temos que ter esse cuidado para não corrermos o risco de ficarmos sem as sementes e dos pássaros comerem as nossas sementes. Normalmente, recorre só aos pantalhos, não é? Para afugentar os pássaros. Sim, podemos utilizar os pantalhos. Podemos fazer também com CDs antigos. Existem umas próprias fitas que são brilhantes, parecem prata. Aquele papel prata para afastar e que fazem algum barulho. Claro, e aí já vai fazer diferença. Já vai fazer as nossas pré-plantas, as nossas sementes para darem pré-plantas. Pronto, então concentramos agora no espaço mais pequeno. Estavas a dizer que também seria ao ar livre, também era indicado para ser ao ar livre, não é? Sim. E voltamos então ao espaço pequeno. Pronto, então temos aqui a nossa caixa que está preparada, já está forrada com uma manta geotéxtil. Ok, tu já fizeste essa preparação, portanto não o vimos fazer, mas é fundamental ter essa manta, não é? Exatamente, é porque senão quando regarmos vamos deixar todos os substratos, deitam partículas finas e ácidos úmicos e nós queremos que isso fique retido, ou seja, isto vai criar um filtro, como normalmente a máquina do café que tem o filtro daquelas máquinas de fazer café, antigas, têm o filtro para não deixar passar as borras. É o que a gente vai fazer, ou seja, nós primeiro vamos criar aqui uma camada de drenagem, vamos utilizar o hidroton, a argila expandida. A argila é colocada sobre a manta. A argila é colocada sobre a manta. Depois vamos então endireitar e para não haver, para criarmos então a tal separação do substrato com a nossa camada de drenagem para não afegarmos as nossas plantas, que serve também para isso, ou seja, nós normalmente temos tendência a regar a mais as plantas. A maior parte das vezes as pessoas afogam as plantas e elas não morrem de cedo. Nós começamos a ver uma planta amarela e pensamos que é falta de água. O excesso também é um perigo, não é? O dos maiores. Porque normalmente quando começamos a ver alguma coisa amarela, temos tendência a regar. Normalmente ela começa a ficar amarela porque já tem excesso de água. Ao criar esta camada de drenagem, nós estamos a garantir também que o excesso de água sai livremente da nossa floreira. Para fazer a tal separação, vamos então utilizar uma manta geotéxico, que eu também já cortei, mais ou menos do tamanho da floreira. E esta manta serve para separar o substrato da nossa drenagem. Ou seja... É fundamental essa separação, não é? É importante. Não é fundamental, mas é importante. Por exemplo, isto permite-nos o quê? Nós vamos usar um substrato próprio para a horta. Rui, eu vou-te pedir se me puderes pôr um substrato aqui em cima, porque ele é um bocadinho pesado. Nós vamos usar um substrato especial para a horta. É um substrato biológico e ecológico. E ele vem adubado com estrumo de cavalo. Pronto. Ou seja, eu com este substrato, eu não preciso me preocupar durante uma cultura, ou seja, durante um ciclo cultural das nossas plantas, de voltar a adubar. Posso fazê-lo para dar mais nutrição e prolongar a vida das minhas plantas, mas não é necessário, ou seja, porque ele já vem completo. E eu consigo utilizar, como vou demonstrar, abrindo o saco, uma coisa que é importante e que eu não estava a esquecer, Rui, que é, nós devemos sempre descompactar o substrato antes de o colocar, seja em vaso, em floreira, em qualquer tipo de coisa, de planta. Porquê? Porque o substrato, normalmente, vem nestes sacos, que vêm aí numa palete. E os sacos vêm todos arrumadinhos e o que é que acontece? Eles ficam compactados. Ficam sem oxigênio. E eu devo voltar a dar oxigênio, ou seja, devo esniossar, soltar o substrato que está cá dentro para o colocar aqui e ele ter oxigênio e ficar mais fofo. Normalmente as pessoas dizem, ah, que terra tão fofa! E gostam de plantar na terra fofa. É esse processo que devemos fazer. Porque já o fizeste. Já o fiz anteriormente. Olha, entretanto, tenho aqui uma questão. Diz-me. Surgiu. Quando falo em luz solar, deve mesmo ser luz solar direta ou basta estar no exterior com luz natural? Tenho uma varanda virada à norte que não recebe praticamente luz solar direta. É possível usar para algum tipo de hortícolas? É sim. Sim, é possível. Não vamos ter um sucesso tão grande. Porque eu vou tentar fazer aqui uma coisa. Esses 50 litros de substrato são necessários para uma caixa desse tamanho? Sim, eles vão ser necessários. Eu tenho é que o ir espalhando e descompactando. Estava-te a dizer, em relação à pergunta da varanda e do sol, é possível, desde que a varanda seja ao ar livre e que tenha menos luz solar direta. Lá está. Vamos ter é quebras na produção. Ou seja, não vamos ter tanto fruto, vamos ter algum, mas não vamos ter tanto. Mas sim, por exemplo, no verão, se calhar até quando faz temperaturas muito quentes, até é vantajoso, porque as plantas não levam com o sol direto, levam só com a luz. Convém. Aquilo que se costuma dizer é que normalmente gostam de 4 horas de luz, só direto. Normalmente de manhã ou ao final do dia. Sim. Mas sim, essa pergunta é muito pertinente e é possível. Olha, outra questão. No terreno também usamos manta e drenagem? No terreno não precisamos da drenagem. Não é necessário? Não, porque precisamos é de lavar a terra, remexer a terra. Quando fazemos uma horta no terreno em si, precisamos de estrumar ou adubar. Para isso temos aqui à frente um saco amarelo e um saco azul. Está do teu lado. Está aqui do meu lado. O saco amarelo é um estrum para melhorarmos a terra que temos no nosso terreno, o solo que temos. Estas cores servem para identificar as diferenças entre eles, não é? Sim. A principal diferença é que um é à base de estrum de cavalo e outro é à base de estrum de aves. Cavalo ou amarelo? Cavalo amarelo, aves azul. Por exemplo, no nosso cirou horta nós temos aqui a nossa bolinha amarela, que quer dizer que este substrato tem incorporado estrum de cavalo maturado. Todos os nossos estrums são curtidos no terreno pelo menos 12 meses. Ou seja, são completamente seguros para usar porque já estão todos fermentados, já estão todos prontos para o terreno os receber e para as plantas os receberem. A diferença está que nós aqui neste substrato já introduzimos o estrum de cavalo para termos uma adubação biológica e no terreno temos que misturar o estrum de cavalo, que é o saco amarelo, com o terreno. Como é que fazemos essa mistura? Ou cavamos com uma enxada, ou cavamos com um motocultivador, ou com um trator que tenha uma charrua e que consiga fazer o reviramento da terra existente e misturarmos com o estrum para melhorarmos, não só em teores de matéria orgânica, o terreno que temos para depois termos melhores esculturas, como o próprio adejamento faz bem à terra, ao terreno. Não precisamos da drenagem, porque a não ser que tenhamos zonas que sejam muito alegadiças, com a incorporação de matéria orgânica conseguimos controlar alguns problemas que haja em termos de excessos de água, de umidades. Se não, se não tivermos um terreno com baixas, que não esteja nivelado, temos então que tentar nivelar o terreno. a toda vez percebe que o explicasse ajuda a melhorar o terreno. Sim. Eu vou continuar, senão... Olha, outra questão que surgiu, Amélia, relativamente ao substrato, qual é a validade do seu uso? Podemos reutilizar para outras plantações após a primeira? Sim. Sim. Ou seja, o substrato, ele não tem validade, porque estamos a falar de matérias-primas naturais. Esta dúvida surge com muita frequência se existe uma validade para o substrato. Não. Os substratos não têm validade. Normalmente, quando compramos o substrato, ele vem assim, úmido e com este cheiro mais a terra e depois guardamos na arrecadação ou na garagem, no saco fechado e o que é que acontece? Ele vai perdendo a umidade, mas ele não perde as características que lhe dão sustentabilidade às plantas. Ele pode perder a nutrição e essa nutrição nós conseguimos corrigir através dos adultos, de adubes. Neste caso, estamos a falar de adubes biológicos. Todos os que estão aqui com exceção do azul e este. Todos estes são biológicos, ou seja, através da rega, se não quisermos estar a misturar no nosso substrato antigo ou através de granulados, que também é possível incorporar quando fazemos o tal reviramento no início da primavera para preparar o sol ou a floreira para as novas culturas, incorporamos logo ou os trum ou os adubes e podemos ir colocando também adubes. Até é quase que é obrigatório, não é? Não chega a ser uma opção. Quando reaproveitamos o substrato de uma cultura para a outra, imaginemos, de uma cultura de verão para uma cultura de inverno, temos mesmo que fazer o melhoramento, ou seja, temos mesmo que revirar, ou ao contrário, do inverno para o verão, temos que mexer na terra, temos que incorporar matéria orgânica, temos que adubar. Se não quisermos trocar... São cuidados necessários que devemos ter. Sim, sim, são. Temos mesmo que os ter. Outra questão que temos que ter em atenção em relação aos substratos é a secura, ou seja, se guardarmos um saco de substrato dentro de uma garagem, ele vai secar, coar, mesmo que a garagem esteja fechada. Ou seja, a umidade é muito importante. Então é aconselhável guardarmos num sítio seco? Sim, sim, sim. Fresco e seco. Fresco e seco. Pronto, para conseguirmos manter as qualidades. Agora, ele não se estraga, não é uma coisa que tem data de validade. Não tem data de validade. Pronto, temos aqui a nossa floreira já cheia de substrato com o cira horta e agora temos que pensar como é que vamos expor as plantas para conseguirmos que elas cresçam todas harmoniosamente. Existe uma forma de o fazer, não é simplesmente quando fica bem, não é? Não, quer dizer, fica bem, mas não é de uma forma aleatória. Não é nesse sentido. Por exemplo, se nós temos um tomateiro, imaginemos que o sol vem dali. Pronto. E se pusermos o tomateiro aqui e depois pusermos as alfaces aqui, que é mais pequenina, ela não vai receber tanta luz, tanto sol, não é? Vai ficar à sombra. Então, aquilo que devemos pensar é que se estamos a receber a luz de nascente, de norte, devemos colocar sempre as plantas mais pequenas à frente e as grandes atrás. E temos que pensar quanto é que elas crescem, porque isto é uma alface pequenina, ela não vai ficar assim pequenina sempre, ela vai crescer. Claro, se for correr bem, vai crescer. Vai correr bem. Claro que vai correr bem. Nós vamos fazer uma horta para conseguirmos, pelo menos, comer uma alface em família. Não é? Pronto. ficarem mais próximas da luz direta, não é? Sim, para não terem, não será bem da luz direta, mas para não ficarem à sombra das outras plantas que vamos cultivar. Porque o tomate, ou seja, neste caso, o tomateiro vai crescer muito mais do que a alface em termos de altura e em termos de largura. Ele vai fazer quase, 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 quase um pequeno arbusto que depois temos que tutoriar, mas já lá vamos. Ok. Então, vamos começar pelas alfaces. Temos aqui vários tipos de alfaces que são diferentes. Normalmente, no supermercado também temos alfaces diferentes e eu trouxe quatro variedades. Pronto. São as frisadas que normalmente costumamos... Sim. Podes tocar que ela não se parte. São as mais conhecidas. São as mais conhecidas. alface roxa frisada, alface folha lisa de carvalho e alface branca, verde, normal. Existem muitas, não é? De alface, existem muitas... Existem muitas variedades de alface. Existem, por exemplo, não só de alface, mas ervas como a rúcula, que pode ser posta, a chicória. Pronto. Então, vamos lá pensar aqui. Se o meu sol nasce dali, eu vou pôr aqui uma linha de alfaces. Eu tenho que ir separar pelo menos 20 centímetros. Eu trabalho... Eu trouxe uma pá, mas eu normalmente gosto até nestas situações de trabalhar mais com as mãos. Não há problema nenhum. Isto é tudo natural e biológico. Não há problema nenhum de estarmos a trabalhar com as mãos. Então, eu vou pôr aqui uma alface. Depois, eu tenho que pensar que ela vai crescer. Então, se ela vai crescer, eu tenho que lhe dar espaço para pôr a outra. Ou seja, eu tenho que contar mais ou menos 20 centímetros. 20 centímetros? Mais ou menos. A distância que devem ter. Mais ou menos... Podem ter mais. Mas no mínimo... No mínimo, 20 centímetros. Eu aconselho 20 centímetros para pôr a outra alface. Não sei se cabem todas nesta floreira. Mas vamos tentar. Pronto. Tem aqui uma questão, Amélia. Já agora, enquanto coloca as outras alfaces. Tomate cherry precisa de luz solar? É uma boa época para semear? É uma boa época para semear ou para plantar. Mas sim, precisa de luz solar. Não o podemos ter fechado num apartamento. Pode ser numa varanda. E sim, os tomate cherry normalmente até são mais pequeninos. Olha, os adubos que refere podem ser usados por crianças? Por exemplo, numa horta pedagógica? Sim, sim. Não há qualquer perigo, não é? Depende dos adubos e depende dos... Tudo aquilo que eu trouxe para aqui hoje com exceção do adubo azul e do fruto vermelho são biológicos. Estão todos aprovados para a agricultura biológica. Todos estes nossos substratos, desde os corretivos agrícolas, dos strumes, ao cirohorta, ao cirohortículo, à germinação, são todos biológicos e naturais. Ou seja, qualquer criança pode mexer. É óbvio que pode mexer e pode tocar na mão e comer. Não é para ingerir como se fosse choque à pique. Claro. Outra questão, é necessário dissolver o adubo granulado em água antes de aplicar na terra? Não. Não, não, não. Isso é errado. Ou seja, os adubos granulados são granulados por ser mais fácil de espalhar e porque têm uma libertação diferente dos líquidos. Nós mostramos os líquidos normalmente em água, por exemplo, neste caso do líquido horta. Mostramos uma tampa que vem doseada para 5 litros de água. Ok. Sim, e aí já nos ajuda a ter uma noção do que devemos colocar. E conseguimos colocar nos outros adubos biológicos normais. Temos também a dose, temos o NPK. O que é o NPK? O que é o NPK? O que é o NPK? O NPK é os macronutrientes básicos que nós precisamos para nutrir as plantas. Ou seja, zoto, fósforo e potássio. Neste caso, este adubo, que é o BON8, ele tem 8 de azoto, 0 de fósforo e 5 de potássio. Por exemplo, o que é que o potássio faz? O potássio vai dar doçura aos frutos. Por exemplo, imaginemos que temos um tomateiro que está um bocadinho ácido. Às vezes temos aqueles matos mais ácidos. Ele vai aumentar o doce da fruta, chamemos-lhe assim. Depois temos que saber organizar os adubos que temos. Não pode ser demasiado. Não podemos pôr a mais porque podemos queimar. Tem de ser com calma. Mas eles são todos biológicos. Podem ser mexidos com as mãos. Não há problema para os animais. Às vezes as pessoas têm cães que andam na horta solta. Os biológicos, não há problema se os cães ingerirem, não fazem mal. Não há problema nenhum nesse sentido. É totalmente seguro para ser utilizado. Nós aconselhamos, claro, que seja com supervisão de um adulto. No caso das crianças. No caso das crianças. Cães não convém eles comerem, não é? Se virmos que eles comeram uma caixa de adubo, convém... Por exemplo, nós temos um adubo que é feito com cascas de cacau. Ou seja, até cheirão um bocadinho a cacau. Se algum cão mais geloso comer uma caixa de adubo, temos que ter algum cuidado e se calhar levá-lo ao veterinário. Ao veterinário, claro. Pronto. Então, continuando. Pronto. Já temos aqui as nossas alfaces. As alfaces. E agora, então, eu tenho aqui um pepino e uma courgette. E depois tenho tomateiros e pimentares. O que é que tu achas que eu devia pôr aqui, aqui e aqui? Os tomateiros, segundo tu me explicaste, mais atrás. Pronto. Então os tomateiros ficam para o último. Ficam para o último. Pronto. E depois temos os pimentos. Os courgettes e o pepino. É da tua mão esquerda? Pronto. É o quê? É da tua mão esquerda? É da minha mão esquerda um pepino. Ok. Então, pela lógica, como tu explicaste, talvez o pepino. E se eu te disser que o pepino também é trepador, mais ou menos, ou seja, ele cresce assim, se não for guiado... Parece pequeno agora, mas... Parece pequeno. Exato. Mas ele vai crescer, ou seja, temos que pensar. Achas que nesta floreira, com estas dimensões, conseguíamos ter esta variedade toda de... Já fica mais complicado. Já fica, não fica? Pronto. Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer por opção. Tu preferes pimentos, pepinos, curgetes ou tomateiros? Em termos gastronómicos. Bem, um tomateiro... Pronto, eu ia dizer, isso é fundamental. Pronto. Então, punhamos um tomateiro, se calhar, e o Chéri, que há bocado mencionámos, vamos pôr então, um tomateiro de Chéri. Vamos só aqui desenhar mais ou menos a nossa hora, vamos lá pensar. Então, se eu disse que era mais ou menos os 20 centímetros... Os 20 centímetros, no mínimo, sim. Ele está, se eu o puser aqui, tendo em conta que a minha mão tem mais ou menos 20 centímetros, ele fica bem. Certo? Sim, podemos utilizar como medida o palmo da mão, não é? Depende das mãos. Pois, exato. Eu sei que a minha mão tem 20 centímetros. Mais ou menos. Ou seja, se eu puser aqui, assim, a próxima planta, não há problema. Pronto. Então, já sabemos que o tomate vai crescer para os lados e para cima e vai ficar muito maior que este, porque este já está grande e já tem flor, que é pronto, depois vêm os tomates, nascem das flores, aparecem das flores, já sabemos que ele vai crescer, então, o que é que pomos a seguir? Se calhar, ponhamos um pimento. Ok. Pode ser? Pode ser. Pronto. Então, vamos pôr aqui um pimento. Olha, as raizinhas, está a ver? Ele tem aqui umas raizinhas brancas, quer dizer que ele está saudável, está mesmo a precisar de ir para a terra. Pronto. E agora, se calhar, pomos, pomos, os pepinos e ficamos com uma salada completa, mais ou menos dos 20 centímetros. Uma questão, Amélia, e com sementes, como fazemos para espaçar? Para fazermos aqui com as sementes, ou seja, normalmente nunca podemos semear só uma semente, porque não conseguimos garantir que ela germina. Normalmente, aconselha-se a semear duas ou três sementes. Depois, quando vemos a planta a germinar, temos que separar as plantas e pô-las, espaçá-las. Sim. Não. Se formos germinar, imaginemos que vamos por aqui as duas ou três sementes, temos que ter em conta também o tal compasso dos 20 a 25 centímetros. É muito importante. Sim, porque imagina, se eu tiver as plantas todas muito juntas, elas estão com menos circulação de ar, mais propensas a fungos, mais propensas a criarem maior umidade, ou seja, ficarem com as folhas em contato umas com as outras e não crescem tanto, porque não têm espaço e vão competir com a nutrição, ou seja, vão competir com a luz solar, que foi aquilo que tentámos fazer aqui com esta, pôr as plantas maiores para trás e as plantas mais pequenas para a frente, mas se eu puser aqui ao lado logo uma semente de tomateiro ou outro tomateiro, eles próprios vão competir um com o outro em termos de luz solar e em termos de crescimento, ou seja, nunca vamos ter o potencial todo da planta se estiverem muito próximas. Sim, ficam prejudicadas. Se não, depois temos que andar a podar uns e outros e a tutoriales mais para guiá-los para a forma de onde queremos, que basicamente é aquilo que agora poderíamos fazer aqui, ou seja, com caninhas, neste caso estas são pequeninas, mas podiam ser mais altas, colocamos aqui ao pé do tomateiro, porque é que eu digo que ela podia ser mais alta? Porque para ela ficar bem fixa ela tem que tocar quase no fundo da floreira. Pronto. E se tu reparares, o tomateiro vai crescer muito mais. Esta cana é efetivamente pequena, mas, para exemplo, ficarmos depois pode utilizamos esta hoje. Ok. Tem aqui uma questão relacionada com a floreira, como falaste. As floreiras, como são de madeira, têm bastante duração por estarem cá fora? Normalmente, as floreiras são de madeira tratada, ou seja, elas duram bastante cá fora. Não quer dizer que passado dois ou três anos nós tínhamos que lixar e aplicar verniz e qualquer coisa para as manter. ou seja, temos que ver também que a madeira com a umidade estraga-se. Ou seja, lá está, temos que ter alguns cuidados. Apesar de ser madeira, elas duram muito tempo, está preparada para o exterior, mas temos que ter cuidados com elas. Pronto. Uma questão relacionada com as pragas. Quais as plantas menos sucessíveis a apanhar em bicho? Quais as plantas mais rústicas? Ou seja, quando falamos de plantas, temos um enorme... Pois, exato. Ou seja, estamos a falar das plantas hortícolas ou das plantas, por exemplo, tipo aromáticas, das plantas ornamentais. Porque é diferente umas para as outras, não é? Certo. Pronto. Por exemplo, dentro de uma horta, o que é mais fácil de apanhar pragas, por exemplo, o tomateiro é muito suscetível de apanhar pragas. As alfaces também apanham muito facilmente de polgão. Mas, por exemplo, numa horta ecológica, podemos sempre ter formas de tentar repelir os insetos, colocando plantas ornamentais que deitam odores ou aromáticas que os afastam. Isso é uma boa dica. Por exemplo, tipo o manjericão. O manjericão, acho que toda a gente conhece o manjericão, ele deita muito cheiro e afasta alguns insetos, assim como o rosmarinho, também afasta. Aqui temos, por exemplo, uma lavândola. Porquê? Porque para nós termos uma boa horta, no caso dos frutos, ou seja, dos pimentos, dos tomateiros e das cojetos, precisamos de insetos polinizadores. Precisamos de abelhas que vão fazer a polinização para termos os nossos frutos. se tivermos plantas com flor e que deitem cheiro e que as abelhas gostam, como por exemplo as lavândolas, estamos a chamá-los para o nosso quintal, para a nossa horta. E existem também insetos auxiliares que combatem biologicamente os insetos maus que a gente não quer. Ou seja, convém ter sempre também flores, chamemos-lhe assim, na nossa horta. Numa horta de varanda, como o espaço, ou numa horta de um terraço, como o espaço, é mais reduzido. Ou seja, conseguimos, temos que arranjar a forma de optar, não é? Ou seja, ter uma horta de varanda nunca será o suficiente para nos alimentarmos só desta horta. Ou assim, que comermos a alface, uma dica que eu dou é, por exemplo, nunca colocar as alfaces todas no mesmo dia e ao mesmo tempo. Ir colocando. Porquê? Porque se eu as coloco hoje, elas vão ter todas mais ou menos o mesmo desenvolvimento. o que é que acontece? Elas vão ficar quase todas prontas para comer na mesma altura. Na mesma altura, exato. Se eu for pondo com uma semana ou seja, esta semana meto uma para a semana meto outra, elas já vão ter fases de crescimento diferentes. Ou seja, eu vou tirar uma alface se calhar uma semana antes ou uma semana mais atrás. Tiramos mais proveito do que o que plantamos. Ou seja, temos que plantar duas vezes porque aqui só metemos as mãos na horta uma vez mas vamos usufruindo durante mais tempo. Mais questões. No meu caso, coloquei uma floreira e várias sementes de tomate. Posso retirar para quando começar a germinar? Ou seja, ele germinou numa floreira e agora quer tirar as sementes. Exatamente. Posso retirar quando começa a germinar? Quando elas começam a germinar. É assim, os tomateiros este está para ver. A maior parte das sementes quando germinam nascem sempre com duas folhas que depois as perdem. Neste caso são estas duas. Pronto. E depois continuam o crescimento e se repararmos temos de lado já novos rebentos. Não sei se consegues perceber aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, nós temos um cal temos duas folhas e depois temos rebentos que parecem novos calos. quando as sementes germinam normalmente elas dão sempre estas duas folhas. Que acabam por cair. Que acabam por cair. Por exemplo, se olharmos para este ele já não tem estas duas folhas. Não quer dizer que ele já está mais adiantado do que este. Ou seja, quando temos os alvéolos e temos as plantas pequeninas e não quer dizer que sejam tão grandes. Ou seja, depois defere do tomateiro para tomateiro podem ser folhas mais pequeninas. Quando tivermos o tomateiro com estas duas folhas e já um bocadinho do calo a sair aí sim podemos separar. E temos que separar também as raíces. Porque se semeamos as sementes todas juntas quando utilizamos estes alvéolos é muito simples porque conseguimos fazer um burquinho e pôr uma semente em cada burquinho e depois puxar a planta. Quando semeamos num vaso nós vamos ter um aglomerado de sementes e de plantas que se nós puxarmos com muita força partimos a planta. Se nós não puxarmos elas ficam todas juntas e entram em competição e não correm bem. Ou seja, quando é assim convém deixá-las crescer um bocadinho quando elas estiverem para cima destas duas folhas e começarem a apresentar estes novos elementos com muito jeitinho tentar desemaranhar os tomateiros. E aí sim depois transplantá-los para o sítio definitivo. Por exemplo, em vez de termos esta caixa nem está muito bonita mas estes alvéolos uma forma de semearmos é por exemplo nas caixas de ovos podemos aproveitar as caixas de ovos que temos em casa comprar um substrato para germinação e semearmos nas caixas de ovos porque as caixas de ovos têm aquela forma redonda do ovo que faz como alvéolo pronto e depois tiramos e pomos na nossa horta. Uma boa sugestão. E olha que falaste em ovo casca de ovo pode ser usado como fertilizante? Casca de ovo moída pode normalmente afastar as lesmas e os caracóis porque pica ou seja é um fertilizante se nós pusermos no compostor e se fizermos compostagem em casa como deve ser utilizar casca de ovo diretamente na horta ou seja esmeoçar a casca e partir e por aqui se eu não saber o que é que eu tenho no solo ou na terra eu não sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal porque se eu tiver a nutrição correta para as minhas plantas se eu utilizar um substrato completo eu não vou precisar de andar a pôr casca de ovo não vou precisar de andar a pôr adubos pelo menos durante o primeiro ciclo de produção das plantas só a seguir porque as plantas consumiram a nutrição que estava aqui a seguir sim imaginemos esta alface cresceu eu já comi desapareceu eu agora quero pôr outra esta alface desapareceu imaginemos eu agora posso utilizar ou um fertilizante líquido ou os granulados imaginemos que eu quero utilizar os granulados para não ter muito trabalho chego abro o granulado essa é a forma mais simples não é? e ele é assim umas bolinhas eu não preciso de pôr isto dá para muito tempo eu basta-me pôr umas bolinhas aqui na covinha assim à volta é o suficiente abrir outra vez e pôr pronto e depois regar uma das coisas que não nos pode faltar na nossa horta é a água ou seja temos que regar para que que tudo cresça e que tudo corra bem a água é a água e a luz é a base é a base olha na mesma questão também perguntam se pode ser usado as borras de café como fertilizante pronto voltamos ao essa é uma questão que também surge várias vezes pronto é assim as borras de café têm de ser compostadas tudo aquilo que que é material orgânico convém ser compostado e ele pode ser misturado na terra agora se é benéfico ou não para as nossas plantas depende do que temos por baixo se estivermos a falar numa horta grande se calhar compensa-nos mais pôr no compostor investirmos num compostor e fazermos a nossa compostagem e sabemos que durante X tempo as borras de café as cascas de ovos as cascas da fruta das maçãs e das pedras os pauzinhos a palha está tudo no compostor a compostar e vamos retirando a matéria orgânica por baixo e aí sim temos um bom corretivo agrícola orgânico maturado para utilizar e mesmo assim um bom não sabemos em termos de nutrição se está o correto ou seja a terra ou seja o sol tem uma fauna microbiana quando eu digo isso as pessoas fazem a fauna microbiana é o que nos ajuda a te compor e com que as nossas plantas se desenvolvam imaginemos se eu regar esta floreira agora a mais vai sair uma água preta que é uma água de ácidos úmicos normalmente as pessoas reclamam porque quando isto está numa varanda num terraço o chão o chão é claro fica sujo mas é esses ácidos úmicos que vão estar disponíveis para a minha planta é a base é a nutrição toda a ir embora a ser lexiviada e que depois normalmente vai pelo ralo de chuvas e que desaparece num terreno grande isso não acontece numa floreira acontece com frequência porque as pessoas regam a mais num terreno a terra o quintal consegue absorver e vai para a crosta terrestre na floreira vai para o chão de mármore e nós não gostamos de ver claro tem uma questão há algumas teorias que referem que não se deve fazer hortas em garrafões ou madeira por poderem contaminar os alimentos é uma ideia verdadeira? não precisa responder a isso eu já fiz hortas em garrafões e resultaram e resultaram agora se os meus alimentos ficaram contaminados ou não ou seja normalmente os alimentos ficam contaminados quando utilizamos coisas não próprias por exemplo metais pesados os nossos substratos não são feitos com lamas de etar ou seja não estão isentos quase todos ou todos mesmo de metais pesados algumas plantas precisam de zinco que é um mineral e nós conseguimos ter isso de forma natural e orgânica e aí sim se utilizarmos coisas com metais pesados poderemos estar a contaminar os nossos alimentos agora tudo o que é biológico está isento de metais pesados ou seja não contaminamos o plástico ele demora só reciclando em fábricas mesmo de reciclagem eu duvido que a não ser que a origem do plástico seja de metais pesados e que através da degradação do tempo passe para o sol e para a planta eu não consigo responder a isso não estava-te a dizer pronto pusemos o nosso tomateiro vamos fingir que esta cana é muito mais alta e vamos tutorial aqui com com ráfia que também é natural existe alguma técnica específica? não é tentarmos amarrar o tomateiro sem o ferir ou seja sem lhe fazer muita pressão à cana e para ele acompanhar o crescimento não pode ficar muito laço mas também não pode ficar muito apertado imagina se eu fizer se eu apertar isto assim muito consegues ver? sim eu vou estar a estrangular a minha planta já é demasiado já é demasiado ou seja e eu quero que ela cresça e engorde isto é um processo que depois tem que se ir fazendo ao longo do crescimento da planta normalmente nem se faz quando elas são assim muito pequeninas sim estás apenas a dar o exemplo estou a dar o exemplo para uma próxima fase de desenvolvimento exatamente para conseguirmos ter para ela as nossas plantas vão crescer e vão ficar bem seguras por exemplo aquilo que eu te estava a falar há pouco do espaçamento se nós olharmos aqui para este saco de cultivo nós vemos que temos já o espaçamento correto entre as alfaces tu reparas estas já estão a própria embalagem já tem a própria embalagem já tem uns furos para um espaço pequeno eu até poderia colocá-la diretamente aqui nesta horta e imagina deu-me esta quantidade toda de alfaces e eu depois quero pôr outra vez eu posso abrir o saco aproveitar o substrato não é? tirar o plástico fora adubá-lo com os adubos e voltar a plantar tudo ou seja tudo novas plantas novas alfaces novos pepinos uma coisa que eu aconselho também é termos sempre que já tínhamos falado há pouco algumas flores para chamar os insetos auxiliares na polinização com um cheiro mais ativo foi que eu referiste há pouco sim com aromas por exemplo a alfazema acho que para a maioria das pessoas é agradável e para as abelhas também por exemplo há outras que são as tagetes ou os cravos túnicos que cheiram têm um cheiro mais intenso quando cortamos ou seja quando estão no terreno na horta não cheiram e afastam insetos e nemáticos que são parasitas do sol podem ser bons ou podem ser maus mas acaba por ser uma vantagem sim convém sempre termos biodiversidade termos termos vários tipos de plantas que funcionem entre si porque depois também depende da época se calhar agora não faz sentido colocarmos covos faz sentido colocarmos os pimentos temos que ter em consideração a época ou seja se estamos na primavera se estamos na primavera a entrar para o verão se estamos em setembro outubro não sei se tens mais questões tem aqui mais uma existe algum tratamento para os pulgões existem tratamentos para os pulgões normalmente são uns sprays mas também podem fazer tratamentos naturais com base de sabão potássico e água e pulverizando a planta lavar a planta tentar tirar o pulgão é muito chato porque ele é muito pequenino mas existem mesmo inseticidas prontos a usar que são pulverizadores e que se aplica é mesmo indicado para esse efeito sim depois foram os biológicos também existem biológicos tipo o óleo de nime sabão potássico misturado com água podem ser utilizados outra questão para um terraço que tem solo o dia inteiro e não consigo que exista sombra que artículas posso ter? o dia inteiro isso também não é o indicado é demasiada luz não é a luz é o calor ou seja se temos o solo o dia inteiro a bater no terraço temos que regar mais vezes ainda que seja também de inverno no verão já sabemos que vai fazer mais calor mas no inverno também não é considerável pronto das duas formas porque de inverno temos também mais expostos à geada e ao frio pronto de verão estamos expostos ao sol e ao calor de inverno estamos expostos à geada e ao frio podemos sempre desde que a gente mantenha as regas não sei se temos água no terraço ou não senão temos que regar com o regador pronto ou com uma mangueira os tomateiros dão-se eles gostam de sol e de calor e dão-se perfeitamente pronto temos que plantar é mais cedo ou seja pôr na terra mais cedo porque já sabemos que conforme os dias vão aumentando e supostamente na primavera o calor também vai aumentando até chegarmos ao verão se os tivermos mais cedo para termos a nossa produção mais cedo porque depois no verão os frutos já estão grandes já só estão a amadurecer e nós colhemos se nós formos plantar mas temos alguns cuidados redobrados sim e temos que pensar antes de vir o verão e o calor todo qual a altura mínima que uma floreira deve ter para as hortícolas prosperarem 18 centímetros é suficiente não é muito baixo ou seja nós aqui devemos ter uma mais ou menos com 50 centímetros será ou seja 20 centímetros conseguimos ter algumas hortícolas por exemplo este saco não tem 20 centímetros mas eles também estão compactados eles têm 10 exatamente ou seja quando nós descompactamos que foi aquilo que eu fiz inicialmente eles vão ficar tipo um travesseiro tipo uma almofada ganham volume ganham volume e é esse volume esse arregamento que precisamos de ter ou seja uma floreira com ajuda-me 18 18 pronto com 18 20 se calhar já conseguimos 18 centímetros é o suficiente sim já conseguimos ter algumas coisas como por exemplo alface as alface não fazem muita raiz ou seja fazem muita raiz mas é longa não é uma raiz muito profunda é mais lateral mas sim por exemplo alface conseguimos ter facilmente pode ser mais outra questão pode sim podemos plantar essas plantas hortícolas em vasos podemos em vasos individuais eu creio que ali à frente está um vaso por exemplo imaginemos temos este vaso branco aqui às vezes nem precisa de ser tão grande e podemos colocar aqui alface ou seja em vez de estar aqui os rosmarinos podemos pôr aqui uma alface e ela vai ficar aqui não tem que ser necessariamente numa floreira colocamos na nossa varanda com sol e com água até porque a ideia do que só é precisamente essa é nós ou seja tudo é possível fazemos a horta em espaços mais pequenos exatamente é uma alternativa aos espaços grandes podemos utilizar perfeitamente um vaso podemos utilizar um saco de cultivo que também é mais pequeno podemos utilizar uma floreira destas ou seja podemos fazer nos garrafões de água aquela questão dos metais pesados da transferência eu não sei muito bem mas pronto eu já fiz em garrafões de água cortei ou seja temos aqui a rolha temos o garrafão cortei assim e cultivei alface e elas nasceram claro que não ficaram tão grandes como as do supermercado mas eu também não pus tantos adubes nem estavam numa estufa como no supermercado resulta resulta pronto depois temos ali à frente uns morangos que também podemos pôr na nossa horta o que é que convém dizer acerca dos morangos eu vou tentar tirar um queres ajudar? eu acho que consigo temos que manter o distanciamento agora então nos morangos os morangos são eles caem ou seja eu para o pôr nesta horta eu tinha que encher com substrato mais um bocadinho porque eles não cabem eles deviam cair outra curiosidade dos morangos dos morangueiros especialmente é que nós quando vemos as culturas de morangueiros no campo quando se fazem elas estão num camalhão e tapadas com um plástico preto e depois tem a planta do morangueiro porquê? porque eles gostam de sentir as raízes quentinhas então o plástico preto absorve o calor do sol e faz com que eles produzam mais fruta e flor nós estamos numa questão precisamente relacionada com os morangos como posso colocar morangos na minha varanda? pronto pode colocar em vasos por exemplo nestes vasos numa floreira naqueles vasos pendurados ou seja e depois desde que tenha sol os morangos precisam de sol e lá está de calor se for um vaso preto para estimular lá a floração e termos mais fruta porque absorve o calor que era aquilo que eu estava a referir porque a cor do vaso depois também vai influenciar o desenvolvimento sim no caso dos morangueiros sim porque eles gostam de calor nas raíces ou seja não é calor abrasador mas gostam de sentir mais calor nas raíces para produzirem mais flores isto acho que tinha uma florzinha então convém que seja um vaso de cor mais escura? sim para os morangueiros sim pronto para os morangueiros convém mais coisas podemos também fazer adubações minerais com um adubo azul aí este já não é biológico pronto voltamos à agricultura tradicional mas e porquê a cor azul? a cor azul provém de antigamente do azoto e toda a gente chama adubo azul e ficou adubo azul e neste momento há adubo azul que já não é azul tem umas bolinhas brancas mas continua a ser chamada adubo azul é um adubo mineral que já é utilizado há muito tempo pelos agricultores sim é dos mais conhecidos sim é esse o foscamone ou nitrolosal pronto mais conselhos não mais alguma dica seja útil o que é que eu posso dizer o que é que eu vos posso dizer não se podem esquecer de regar a horta sim isso é fundamental não é demasiado como disseste no início exatamente o que é que eu vos posso dizer mais temos ali à frente um saco que é o saco dos frutos silvestres e ao lado temos uma framboeseira que está neste momento a acordar do estado de dormência ou seja nós na nossa horta podemos ter também frutos silvestres e árvores de fruto não nos podemos esquecer é que elas estão a acordar do inverno ou seja o inverno ainda para mais este ano foi muito frio e às vezes olhamos por exemplo se olharmos para o Rui não sei se me consegues chegar a framboesa boa obrigada pronto se nós estivermos a olhar para esta planta e se não vermos isto nós pensamos que ela está morta porque está completamente castanha e seca mas não ela está acordado do estado de dormência porque o inverno foi muito frio e agora é a altura certa de a transplantarmos para o seu local definitivo seja ele um vaso seja ele uma zona da nossa horta do nosso quintal e de utilizar o substrato correto neste caso como estamos a falar de uma framboesa utilizamos o substrato para frutos silvestres porque tem um teor de pH diferente e uma adubação diferente é específico para frutos silvestres exatamente é específico para os frutos silvestres mirtilos framboesas amoras agroselhas ou seja todo esse tipo de frutos mais silvestres que não que não são tão são silvestres nascem no campo claro devemos utilizar esse substrato e não devemos pensar que passou o inverno chegamos ao nosso quintal e vemos um pau seco e pensamos isto morreu vamos cortar vamos deitar fora não ela adormeceu perdeu as folhas todas e agora está a arrebentar no início da primavera com os primeiros dias quentes que é o caso desta pronto ok e aqui uma questão que eu penso que ainda é relacionada com os morangos quantidade e quantas vezes se deve regar ao dia é assim depende muito da exposição solar e do calor que fizer no nosso terraço temos sempre que testar a quantidade de água eu posso estar a dizer que é um regador mas imaginemos que o terraço nem é muito quente nem apanha muito sol ou seja conforme o espaço ou que é muito ventoso porque o vento também seca bastante também influencia sim imaginemos que é uma zona muito ventosa vai-me secar pode-me secar a parte superficial do sol do terreno da floreira mas por baixo mantém-o está úmido pronto isso normalmente aquilo que eu costumo dizer é tentar colocar o dedo na terra e tentar perceber se está seco ou se está úmido no caso da horta é mais complicado as próprias plantas dão nos sinais às vezes quando vemos as folhas meias murchas se regarmos elas depois arrebitam logo por exemplo o manjericão às vezes no verão nós esquecemos nos ali de regar ele fica todo murcho para baixo depois deitarmos água ele arrebita todas as alfaces também os tomateiros ficam com as folhas assim mais encarquilhadas é sinal de falta de água é sinal de falta de água e rapidamente sim 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 ok depois de ter a horta plantada como é a sua manutenção? pronto a manutenção da horta a manutenção da horta não é difícil o que custa mais a gerir é a questão da água da rega mas a sua manutenção é fácil basicamente é arrancar as ervas daninhas que possam aparecer porque normalmente as hortas estão sempre ao ar livre e como estão ao ar livre nós temos vento e pássaros que podem deixar cair sementes de ervas indesejáveis ou seja devemos manter a horta limpa tirando essas ervas arrancando essas ervas normalmente quando utilizamos um bom substrato as ervas ele está isento de infestantes mas o que é que acontece quando caem como têm as condições ótimas germinam logo mas mais vale a gente tirar logo do que deixá-las crescer quando elas são mais pequenas porque ao deixá-las crescer elas estão a consumir os nutrientes das nossas plantas e nós não queremos isso queremos que os nutrientes fiquem no substrato para as nossas plantas tinha aqui uma questão relacionada com as árvores de fruto as árvores de fruto melhores para aterrar-se com sol tenho uma anona será que vai vingar? é assim a anona gosta de sol mas não gosta de frio no inverno porque é uma árvore tropical é possível que sim que vingue mas o melhor mesmo são os nossos citrines os limoeiros as laranjeiras as nuspareiras também são muito resistentes tanto à geada como ao calor a anona é uma árvore tropical ou seja ela gosta de climas moderados a quentes e úmidos se vem uma geada a um frio como veio este ano ela vai se não estiver bem enraizada e já bem adaptada pode sofrer e acabar por morrer mais coisas podemos depois imaginemos que a nossa horta já está já está crescida não é? e que queremos adubar com os adubos fazemos então a diluição se for no caso dos líquidos no regador não é? uma tampinha a tampa que tu há pouco referiste que eu referi há pouco e regamos junto ao pé da planta nunca regamos por cima da planta isso é importante não é? muitas pessoas fazem como é que tem ou seja regam dão banho à planta pronto ou seja devemos sempre regar à volta numa horta no campo devemos fazer canais de rega ou seja imaginemos que isto é uma horta grande no terreno não é? podemos abrir canais assim com a enxada não é? com a mão porque no terreno não conseguimos e criar assim canais para a água escorrer não é? para todas as plantas e ser mais fácil de regar para quê? para obrigar as plantas a produzirem raízes e a espalharem as raízes para o terreno todo para se desenvolver melhor e aproveitar todos os recursos que tem à volta pronto essa técnica ajuda a chegar a água a todas as plantas exatamente exatamente o que é que podemos falar-vos mais sobre as hortas na questão dos corretivos agrícolas na questão dos estrumes de cavalo convém sempre os estrumes estarem bem curtidos porque senão se forem estrumes mal curtidos eles vão queimar as raízes das plantas quando as colocarmos lá ou seja os sacos o azul e o amarelo tem que ser sim vimos há pouco acho que estão ali à frente tem que ser sempre misturados com o terreno ou seja com o terreno que eu tenho mas eu posso utilizar o horta sem ter que estar a fazer esse revolvemento da terra ou seja imaginemos que eu tenho o meu terreno por baixo compro o saco de cira horta espalho faço um camalhãozinho na zona do terreno sem infestantes e limpo ou seja de pedras de coisas que possam existir faço o meu camalhãozinho com o cira horta pronto a utilizar e cultivo as minhas hortícolas diretamente no cira horta pronto se não tenho o trabalho de estar a misturar o amarelo ou o azul com o terreno a cavar e a laverar e a arejar o terreno todo e a cultivar nesse tal camalhãozinho que vou fazer com os strumos e com o terreno natural que tenho pronto estamos só aqui a falar hoje de hortas mas hoje também é o dia da agricultura exatamente ou seja e sendo o dia da agricultura não nos podemos esquecer que a agricultura é uma arte ancestral e que por exemplo o algodão que é uma planta também vem vem da agricultura ou seja as nossas roupas os cereais para as rações dos animais ou seja a agricultura é um mundo muito grande as frutas não é só alimentos não é só não é só a nossa alimentação falamos assim é também a alimentação dos animais e das próprias plantas que é uma ciência que associemos logo aos alimentos mas é muito mais do que os alimentos é é tudo um conjunto de técnicas desde a preparação do terreno ou seja a preparação do solo ao desenvolvimento da planta as plantas que temos que escolher e que podemos pôr por exemplo numa horta faz sentido ter algum tipo de flores para chamar os insetos para afastar outros não faz sentido ter só alfaces normalmente nas estufas temos só nas estufas temos um ambiente controlado ou seja temos a umidade a temperatura temos tudo controlado no campo não porque se vier uma praga pode-nos devastar a horta toda uma questão a framboiseira pode apanhar sol direto que a hortícola aconselha a conjugar na mesma floreira a framboiseira pode apanhar sol direto não há problema nenhum por exemplo a framboiseira ela vai crescer chamemos-lhe uma trepadeira ela não é uma trepadeira porque ela não emite guias mas ela vai crescer para cima e produzir ramos laterais ou seja aquilo que eu aconselho é uma coisa mais baixa ou seja uma planta que não seja tão alta por exemplo podemos pôr os morangueiros se tivermos nesta horta imaginemos aqui uma framboesa não é? há de ficar mais ou menos assim ou aqui no meio assim e depois morangos a cair aqui que são também ficaria assim e temos um fruta para a primavera toda sem precisar de ir ao supermercado ou seja estamos a ser sustentáveis basta ir ao serraço ou ao quintal e apanhar a nossa própria fruta lavar e comer não é? isto tem aqui mais uma questão relacionada com o strumo estou a falar está há pouco o que é um strumo mais ou menos curtido os nossos strumos são todos curtidos estou a falar está há pouco nisso eles estão eles estão no mínimo 12 meses no campo um strumo mais ou menos curtido é quando utilizamos o strumo provém dos dejetos dos animais pronto e convém eles curtirem de comporem-se a matéria orgânica sofre um processo químico e físico para ser utilizável normalmente quando o strumo é fresco ele está quente e não está curtido ou seja ele é prejudicial para as plantas e não benéfico ele tem que estar maturado tem que ser trabalhado de composto nunca se deve utilizar strumos frescos porque primeiro podem queimar e são muito fortes para as plantas e podem ter muitas infestantes se imaginarmos que por exemplo strumo de cavalo ele come ração e nessa não come só ração a ração como palha tem sementes ou seja quando ele vai defecar essas sementes podem ainda estar vivas nós ao aplicarmos esses strumos sem ser curtido essas sementes podem germinar na nossa horta e é tudo o que a gente não quer ou seja o strumo tem que ser sempre muito bem curtido seja de que animal for a origem dos strumos também é muito importante porque temos um strumo de cavalo e um strumo de aves e não temos só um strumo porque em termos nutricionais eles vão funcionar de forma diferente e funcionam por exemplo os strumos de aves que normalmente é o azul que as pessoas dizem que cheira muito mal ele cheira muito mal porque ele é rico em azoto tem mais azoto mas este azoto está facilmente disponível para a planta enquanto o do cavalo também tem azoto mas é mais longo ou seja fica disponível durante mais tempo ou seja os strumos depois é sempre outra sempre para uma horta grande e nunca devemos utilizar em fresco é um erro ok comela temos quase a terminar mas ainda tenho aqui uma última questão que cuidados a ter com uma árvore plantada em um vaso qual a melhor medida para o vaso? depende da árvore em si ou seja se estivermos a falar de um bonsai pode ser num vaso pequenino e depois temos que ir podendo agora se estivermos a falar numa laranjeira temos sempre que ter sempre em conta que convém que o vaso tenha no mínimo dois palmos para cada lado se a vamos transplantar e se queremos que ela fique bem se puder desenvolver exatamente o que é que acontece imaginemos que a árvore já esgotou o sol todo o substrato todo desse vaso podemos tirar a camada superficial e adicionar-lhe um substrato novo ou até humus de minhoca porque o humus de minhoca tem muitos ácidos únicos eles vão entrando e vão nutrindo a própria árvore e aí se formar-se de fruto estamos a dar nutrição para ela dar-nos mais fruta ok pronto queres acrescentar mais uma coisa que não foi dita caso esteja importante para terem sucesso na horta vão sempre precisar de luz solar direta um bocadinho um bocadinho no mínimo duas a três horas e depois é uma questão de comporem as espécies por alturas regar e mãos à horta para depois apanharem os frutos e comerem com a família Amélia muito obrigado as tuas dicas foram muito úteis certamente que ajudaram a esclarecer a quem nos está a ver obrigado pela tua presença até uma próxima oportunidade quanto a si que nos esteve a assistir e a ver e esclarecer também as tuas dúvidas o nosso muito obrigado já sabe que nos pode acompanhar através das nossas plataformas digitais facebook instagram através também do nosso site e também do youtube no nosso canal Juan Merlant Portugal marcamos a encontro no próximo sábado no mesmo horário às 15 horas com o workshop organizo a minha mudança de casa até lá fique bem e uma muito boa tarde amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto